Boa tarde Brasil, são 5 horas e 59 minutos, horário de Brasília, as equipes de jornalismo do Aqui e Agora. Continuam preparando pra você, o jornal vibrante que mostra na TV a vida como ela é. Veja os destaques de hoje. Veja, este animal fora da nossa rua, os senãos têm acesso a ela. Madalena Avonpilioli, vítima do fila exige, prende esta fera seu fauze. Inclusive, muitas pedras de craque, você vendendo um saquinho desse piquinho, quanto de porcentagem? Herbert de Souza, guerra contra o craque, mobiliza a polícia de São Paulo. Você diz que tem retoar esse exercício, hoje tem noite que grita, tem um aí, que vem que os gritos são tão grandes, que por diversas vezes eu bati. Simone Queiroz, sou satanás, rádio pirata inferniza a vizinhança. O Aqui e Agora começa já já, logo depois do programa livre, até lá. Pedro Strauss, mecânico morador da cidade de Ponta Grossa, ganhou 150 mil reais na Telecena. Vou comprar uma casa e um carro. Então você ganhou quanto, sabe? 150 mil reais. 150 mil reais. Terezinha Yeito e Puta, de São Paulo. Dona de casa, ganhou 150 mil reais na Telecena. 150 mil reais, vamos lá, vamos ver. Comprar uma casa. Assim como Pedro e Terezinha, a Telecena está mudando a vida de muitos brasileiros. Tá na hora de acordar, temos muito o que fazer. Tá na hora de aprender, pra crescer é bom saber. Só a força de um dia pode adquirir esse país. Tá na hora, não há pelo a perder. É só querer. A força de um Brasil, tá na hora da escola. Tá na hora de aprender, pra crescer. Se o Brasil quer ser um grande país, tem que investir na educação. Cada um fazendo a sua parte. Governo, alunos, pais, professores, empresários, artigos. Participe mais da vida da escola do seu bairro ou da sua cidade. Uma grande nação, começa na sala de aula. Acorda Brasil, tá na hora da escola. Se você deixou sua inscrição no vestibular para a última hora e está tendo problemas, não perca sua última oportunidade. Faculdades Capital. Inscreva-se até o dia 29 para os cursos de Ciências Biológicas, Econômicas e Contábeis, Estatística, Geografia, Letras, Tradutor, Matemática, Pedagogia, Psicologia e Turismo. Faculdades Capital. O seu último vestibular de 96. Avenida Faz de Barros, 2883, Parque da Moca. Fone 273-5011. O programa livre volta já. Enciclopédia do metro e dez. Pequena, hein? E essa aqui? Parece que falta livre. O Jornal da Tarde trouxe para você a Enciclopédia Oxford do Estudante. Você coleciona em apenas 25 semanas. Tudo para seu filho fazer ótimos trabalhos na escola, numa linguagem simples e fácil de entender. Primeiros fascículos ainda nas bancas. Não se deixe enganar. Enciclopédia fácil de entender, fácil de completar. Só tem um JT. A não ser que você queira uma enciclopédia para completar estantes. Essa tá ótima. Combina até com a coisa, sofá. Steven Siegel. A força em Alerta 2. Um dos maiores filmes de ação dos últimos tempos. Peça na sua locadora. Tô louca por um hambúrguer. E eu, um cachorro quente. E eu que não posso nem pensar nessas coisas. E se for um hambúrguer de Chester? Cachorro quente de Chester. Chester? Linha Chester Perdigão. Você ganha no sabor e na saúde. Tá vendo? Assim a gula não é pecado. Lógico, tem menos calorias. Hum, Chester já é o exercício que eu mais gosto. Linha Chester Perdigão. Mais sabor, menos calorias. O baú informa. Vem aí o próximo sorteio da Super Trinca. Você pode ganhar sozinho 200 mil reais. E para isso, só precisa acertar um signo e três dezenas na ordem. Compre o carnê de mercadorias do baú e receba grátis a Super Trinca. O baú informa. Vem aí o próximo sorteio da Super Trinca. E você pode ganhar sozinho 200 mil reais. Falou velocidade, falou Fórmula Indy. Grande prêmio de Miami. Dia 3, a partir das 3h30 da tarde, direto de Homestead. Fórmula Indy 96.